Bom, boa noite, é um prazer estar aqui, me sinto também bastante honrado, não saberia dizê-lo com palavras tão eloquentes quanto o meu predecessor, aqui o companheiro Fernando de Almeida, mas pegando do ponto onde ele terminou, eu diria que assim, nós estamos atualmente na sociedade da informação e do conhecimento, a economia não é mais baseada nos produtos, na matéria-prima, nem no trabalho agregado pelo homem, porque cada vez a gente tem mais automação e mecanização, a informação e o conhecimento são o maior bem e é isso que move o capitalismo. Então, embora a questão da luta pela liberdade, politicamente, enquanto cidadão eu me incluo nisso, a gente não pode desconsiderar que o capital e a posse e a maior parte dos bens econômicos em circulação no mundo é em cima disso que a gente está chamando de ré, que é a parte aberta, mas essa economia toda cada vez mais vai se sustentar. Eu tenho uma experiência prática bastante grande e de vários lados da questão. Há cinco anos atrás eu trabalhava numa ONG e engajado no movimento dos pontos de cultura, visitando todo o Brasil e promovendo palestras sobre Creative Commons, ensinando o pessoal dos pontos de cultura a quando produzissem coisas, licenciassem Creative Commons para que depois não desse problemas na circulação do material, estava totalmente voltado para isso. Hoje em dia eu trabalho na indústria editorial. A Editora FTD é uma indústria e, aliás, eu estou bastante feliz lá porque a vida nas ONGs era muito interessante do ponto de vista da riqueza humana, do contato humano que a gente tinha. Mas o trabalho concreto, produtivo, é assim, se exprimia uma montanha e saia um ratinho. E aqui eu estou engajado na produção de centenas de vídeos, jogos, simuladores que são usados por milhões de alunos em todo o país e milhares de professores. E é disso que a Editora FTD vive e as outras editoras. As editoras que vão melhor no nosso ecossistema aqui são as de didáticos. Primeiro porque 50% da receita vem do governo. O governo brasileiro, ele tem um programa que não tem igual no mundo. nem a China, nem a Europa, que é o PMLD. Isso garante que as editoras sobrevivam, tenham centenas de funcionários, entre eles eu e todo mundo. Só na minha gerência são 50 pessoas que trabalham produzindo esse material. Bom, qual é o maior problema? Mesmo um livro, se a editora FTD quer pegar um livro e ela quer usar um texto ou quer usar uma fotografia desse livro, em outro livro dela, não consegue. Porque, então, não adiantaria pensar. Ah, nós, porque a gente tem um sistema de direitos autorais que é um dos mais empedernidos que existe no mundo. A gente já teve, no Ministério da Cultura, no final da gestão do Gilberto Gil, um projeto que estava quase para ser aprovado. O maior erro daquela gestão foi não ter aprovado esse projeto. Porque, em seguida, a Ana de Holanda, que entre vários pequenos pecados, um ou outro elogio que se possa fazer, mas ela foi uma legítima representante do ECAD e, em cima desses interesses específicos da classe, acabou com a possibilidade da legislação mudar. Para mim, a legislação teria que garantir que, é educação, tem que ser livre. Qual é o lucro que se tem em usar um conteúdo dentro de uma sala de aula? É formar uma geração de pessoas que, inclusive, depois até vão ser consumidores. Aí, nesse ponto, eu acho que é muito importante a gente pensar numa coisa que foi levantada, que é a licença não comercial. Por quê? Isso pode trazer alguns problemas. Vamos supor que a editora STD seria convencida, e, da minha parte, vocês podem contar com o meu empenho para tentar vender essa ideia lá dentro, é difícil, porque é uma coisa que não está instalada na indústria editorial. Tem os autores, cada livro, 10% o autor ganha. Vai pedir o autor licenciar alguma coisa bem complicada. Mas a gente poderia produzir alguns dos objetos que a gente faz licenciar livre. Mas não para ver, na semana seguinte, os concorrentes, e eu nem vou citar os aqui pelo nome, mas tem aí um certo número de concorrentes. Não são muitos. Daria para contar nos dedos da mão do Lula, certo? A primeira letra é abril. A segunda é moderna. A terceira é saraiva, e por aí vai. Então, seria muito complicado explicar lá dentro e para os acionistas, de editor e tudo, que esse objeto que a gente produziu e que licenciou, esperando que a escola pública utilizasse os professores, etc., está sendo usado para ajudar a vender, a alavancar vendas de material da concorrência. Então, essa questão do uso não comercial, eu acho que é importante repensar isso, porque isso pode viabilizar que haja uma parceria maior. Agora, a maior dificuldade é a questão mesmo dos direitos autorais dos materiais que a gente usa. Porque a gente mesmo, recentemente, produzimos uma série de livros digitais interativos para tablets e tal, e depois o Chubili nos impediu de lançar quatro deles. Porque, ah, tinha um autor, e aí o negociador dele, e o pior é quando esse autor tem herdeiro. Com o autor você ainda consegue negociar. Agora, quando o autor morreu, é difícil, a não ser que tenha 70 anos, aí ele já está bem enterrado, aí olha. O Breno Lerner, da Editora Melhoramentos, eu disse que é muito bom editar a Bíblia porque todos os autores já estão mortos. Então, esse é um problema grave que a gente tem e que precisa ser pensado. Há uma questão cultural. Quando a gente fala com militantes da área cultural, com pessoal engajado em educação e tecnologia, todo mundo já, ah, legal, isso aí, Creative Commons. Agora, vai dentro de uma editora e vai tentar vender essa ideia. As pessoas já acham que Creative Commons é uma forma de comunismo. Não deixa de ser. É o Creative Commons. A origem da palavra, inclusive, é igual. Então, até explicar que Adios e Bugadios têm algumas semelhanças, porque têm. O discurso do Fernando, inclusive, apontou para isso, essa coisa de verdade, etc. Mas a gente precisa ver como é que isso funciona dentro de um sistema como a gente tem. Esse é o grande desafio político. Tecnicamente, e aí para não me alongar demais depois, eu acho que uma coisa que foi apontada também é a questão do licenciamento. Por exemplo, eu trouxe aqui esse livro, em que você pode deixar aqui com a Ação Educativa, certo? E a FTD resolveu, semana passada, que deve ser distribuído gratuitamente. Está em EPUB gratuito, certo? Qualquer um pode baixar e ler no seu tablet. É uma primeira iniciativa. Mas se você for olhar aqui dentro, não está em nenhum lugar dizendo que é Creative Commons. É aquele tal coisa que... Então, essa é uma coisa que tem que ser feita uma campanha melhor. Porque mesmo entre quem está engajado, enquanto eu trabalhava com os pontos de cultura, via muito isso, as pessoas não entendem. É muito complicado. Todo mundo acha que isso é coisa para advogados. Então, a gente precisa simplificar. O Clemenceau, que dizia que a guerra é uma coisa séria demais para ser deixada só para os advogados. E eu diria que o direito é uma coisa séria demais para ser deixada só para os advogados. Nós temos que democratizar isso. Eu acho que a primeira grande tarefa é entender o que é ré. As pessoas ainda conseguem entender com uma certa facilidade. Agora, começou a falar nas licenças, os óculos ouvidos se fecham. Eu acho que esse é um grande desafio.